Casa Super Salto, gente, lembrando que eles são especializados em mercadorias, ponta de estoque e lotes de leilão também, certo? Isso mesmo. E ó, tudo com nota fiscal e garantia também com preço imbatível. Vamos arrebentar aí. Vamos falar da TV? Então bora. 32 polegadas, você encontra aqui a partir de R$ 799. Preço tá bacana, hein? Eles parcelam até 36 vezes. E até 36. E tem agora de 50 polegadas? 50 polegadas promoção pra vocês. De R$ 1.809 pra R$ 1.599. Aí a gente gosta. Mais uma promoção. 50 polegadas Samsung, bordo em infinita, R$ 2.239. Agora quer aquela TV gigante pra sua sala? Tem aqui a R$ 65. O cinema da sua casa, apenas R$ 4.369. Curtiu? Faz o seguinte, ó, papel e caneta e anota o endereço. Vamos lá. O Dr. João Ribeiro, número 354, do ladinho do Shopping Penha. Viu só? E tem um WhatsApp também. Tem sim. Promoção diária, no 957807040. Fica antenado. Casa Super Saldo. O melhor preço é aqui. Vem.